Bom, bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre distribuições de frequência, né? E é o próximo tema aqui do nosso capítulo 2. Então, a gente tá aqui no 2.2, distribuição de frequência. E aí, eu fiz um resumo aqui pra gente debater um pouco mais sobre esse tópico. Então, também te recomendo que você, antes de assistir esse vídeo, dá um pause, leia o livro aí dentro também. Vou deixar o link aqui na descrição do livro desse curso. Então, não pede tempo e vai lá. Bom, primeiro, eu queria te falar um pouco do conceito de planilhas que o autor descreve. Ele fala que planilha, quando a gente fala, usualmente na forma eletrônica, são matrizes de dados construídas com o objetivo de permitir uma análise estatística, né? Então, quando a gente fala de conjuntos de dados, de base de dados, é normal de cada gente já pensar numa enorme planilha, onde são separadas colunas, né? O que a gente chama de variáveis e linhas, onde a gente fala cada informação ali dentro do nosso planilhas. Bom, cada linha dessa matriz corresponde a unidade de investigação, por exemplo, uma unidade amostral. E cada coluna, uma variável, que corresponde à realização de uma característica, né? Então, podemos ter a variável salário, podemos ter a variável sexo, podemos ter a variável estado. Então, cada uma estão separadas ali entre colunas. Bom, dito tudo isso, a gente tem distribuição de frequências. Então, quando a gente estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer o comportamento dessa variável. E ele vai analisar algumas ocorrências dessas possíveis realizações. Então, ele vai destrinchar, basicamente, ali dentro de uma variável, alguns cálculos, né? Quais são esses? Então, a gente tem a apresentação aqui de uma distribuição de frequências da variável grau de instrução. Então, a gente tem a variável grau de instrução, um funcionário lá que ele dá o conjunto de dados para você. Então, os funcionários podem ter nível fundamental, médio e superior, né? Tem essa ordem. Então, assim, a gente vê aqui que a gente tem a nossa frequência Ni, que é a frequência absoluta, ou seja, basicamente é a contagem, tá? E nós temos o N aqui, que é o número total de observações, tá bom? Então, o N significa o 36. Cada Nzinho desse aqui é uma frequência absoluta, ou seja, eu sei que tem 12 funcionários com nível fundamental, 18 com nível médio e 6 com nível superior. Então, o que ele faz agora? Ele vai tirar dessas frequências absolutas a proporção. Como é que é feita a proporção? Então, basicamente, se você ver aqui, pega uma calculadora, deixa eu carregar aqui. O que ele está fazendo aqui, basicamente, é dividindo uma frequência absoluta pelo seu N, pelo seu total, né? E aí, sim, ele chega aqui, ó, 0,3333, a proporção FI. O nome disso se chama proporção ou frequência relativa. Geralmente, o pessoal fala muito mais frequência relativa, ó, para se refletir ao termo técnico. E aí, tirando a proporção, é possível a gente chegar na porcentagem, né? Então, eu posso dizer que 50% dos meus funcionários têm instrução médio, de ensino médio, né? Então, essa é a informação que uma tabela de distribuição de frequência tenta te passar. Bom, quando quisermos realizar comparações entre duas tabelas, com quantidade de dados distintas, uma maneira é agrupar em classe. Ele vai se referir à classe de salários, né? Geralmente, e se você vir aqui no livro, né, ele dá essa instrução melhor, ou seja, as proporções, elas são muito úteis quando a gente quer comparar resultados de duas pesquisas distintas. Então, é esse o objetivo. Mas, por exemplo, a gente não pode comparar diretamente colunas de frequências das tabelas 2.2 e 2.3, pois os totais de entregado são diferentes nos dois casos. Então, a coluna das porcentagens são comparáveis, pois a gente reduz a uma frequência ao mesmo tempo, no caso 100. Por isso, essa preocupação em fazer esta porcentagem no final de tudo, né? Então, outra maneira de fazer isso é agrupando as nossas variáveis em classes, por exemplo. Então, ele mostra aqui o exemplo da classe de salários, né? Então, ele agrua um pouco de 4 a 8 mil, de 8 mil a 12, de 12 a 16, de 16 a 20 e de 20 a 24, né? E aí você repara aqui, ó, que ele colocou pessoas que ganham salário de 4 mil a 8 mil, tem 10 pessoas, né, que estão dentro desse intervalo, que é fechado no 4 mil e aberto a 8 mil. Ou seja, ele não inclui necessariamente o 8 mil, tá bom? É nessa faixa. Ou seja, a gente está usando essa notação AB para o intervalo de números contendo o extremo A, mas não contendo o extremo B, né? Então, ele é aberto no extremo B ali. E podemos também usar a notação A fechada no A aqui e aberta no B, né? Com um parêntese, para designar o mesmo intervalo AB. Então, deve-se observar aqui, com um pequeno número de classes, perde-se muita informação. Ou seja, se ele diminuísse ainda mais esse intervalo de classes, ele perderia informações que poderiam ser valiosas. Já perdendo também um pouco de informação à medida, no momento que você estabelece ali uma certa classe, né? Então, ou seja, esses dois extremos têm a ver também com o grau de suavidade da representação gráfica dos dados, a centrada da SEGUI. Então, a gente vai ver também depois como fica essa representação dessas classes graficamente. Bom, e a gente vê aqui que as classes de salários, né? Doze ao dezesseis, a gente tem oito funcionários. E aí, ele tira a medida desse MI, ele tira a porcentagem, né? E dava para tirar normalmente, né? Então, o que você tem que fazer? Deixa eu abrir aqui novamente na calculadora. Opa, aqui. Pronto. Como é que ele fez esse cálculo aqui para chegar nessa porcentagem 100 vezes FI, né? Ele pega o 10, divide por 36. Ele vai chegar em 0,2777. E ele vai multiplicar por 100. E ele arredonda aqui uma casinha em cima, ou na última numeração. Então, ele tem aqui 27,78. E isso para as demais também, ok? Bom, esse aqui é um pouco do resumo dessa parte de distribuição de frequências. E, ademais, a gente vai ver a parte de problemas, né? Então, vamos começar agora a pegar um pouco a mão na massa em relação a resolver problemas. A gente tem três aí. E, posteriormente, a gente vai ver gráficos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.